Boa tarde a todos, nobres pares, mesa diretora, você que nos assiste através das redes sociais. Senhor presidente, eu inicio a minha fala aqui com uma indicação. Então, na verdade, essa indicação, ela visa alterar o sistema de coleta de lixo da Avenida Irmãos Adornos, no bairro Tudo de Bastos. A avenida que o senhor presidente tem o seu escritório político há muitos anos, né? E os comerciantes e moradores chegaram até nós reclamando do acúmulo de lixo naquela avenida, senhor presidente. Será encaminhada a indicação de vossa excelência ao executivo municipal. Obrigado, senhor presidente. E a gente fala da Avenida Irmãos Adornos, né? Eu nasci aqui nessa cidade e aí aqui houve um desabafo do vereador Betinho. A gente realmente entende a indignação. Eu, vereador, como eu disse, eu nasci aqui nessa cidade. A minha família chegou nessa Avenida Irmãos Adornos há 68 anos atrás. O mesmo imóvel, o mesmo imóvel que a minha mãe nasceu, que a minha mãe chegou aqui na Praia Grande com 3 anos de idade, minha família ainda tem esse imóvel ali na Avenida Irmãos Adornos. Então a gente é daqui, né, Vera? Mesmo que não é daqui, eu não tenho mais direito do que ninguém. Eu estou falando isso porque o amor, o nosso amor por Praia Grande não pode ser questionado. O fato de nós sermos críticos em algumas questões ao executivo municipal não nos torna inimigo do governo, não nos torna inimigo da prefeita. Se vocês fizeram uma retrospectiva, e eu tenho percebido em alguns geradores que também estão fazendo algumas críticas, eu sempre vejo alguns apontamentos de solução. que é aí que é legal, quando você critica, mas aponta uma solução. Se você buscar o histórico dos meus apontamentos, e aí tem vídeos, tem os próprios anais dessa casa, você vai notar que a gente fala de uma questão, mas aponta a solução. Por exemplo, reclamação das cestas básicas. A gente sabe que o município tem condições de melhorar esse sistema. O nosso município tem condição financeira. A questão da vacinação, eu também concordo que é um problema nacional, não é só um problema da nossa cidade. É uma equação difícil de ser resolvida a questão da vacinação. Eu estava aqui conversando com a Vera, as vacinas, a Coronavac, se eu não me engano, mesmo que depois que a pessoa toma a segunda dose, ela tem só 67% de imunidade. Então é uma questão muito difícil a questão da vacinação. Os chefes dos executivos estão realmente com uma batata quente, mas eles foram eleitos para isso. Não dá para fugir dessa responsabilidade. E eu, na verdade, não fui eleito para passar pano para ninguém. O que for legal, o que for bom, eu vou apoiar, vou votar a favor, vou falar bem. Mas o que eu perceber que pode ser melhorado, eu vou fazer os meus apontamentos, que é por isso que nós fomos eleitos, e eu tenho certeza que é por isso que também os senhores e as senhoras foram eleitos. Senhor presidente, tem alguns requerimentos que eu vou passar a apresentar para os meus nobres colegas agora? Regimental. O primeiro deles é... Fala sobre... Eu vou fazer a leitura e se peço já aprovação dos nobres prazes, aí depois eu faço um comentário. Senhor presidente, senhor vereador, requerimento. Tem sido procurado por moradores preocupados com a epidemia da dengue que vem atingindo nossa cidade. De acordo com informações passadas por alguns munícipes, referente ao atendimento nas USAPAS, os moradores estão sendo orientados a retornar para casa e não estão realizando sorologia para determinar o diagnóstico da dengue. Informando ainda que os casos suspeitos serão contabilizados, mesmo sem diagnóstico. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor secretário, senhor Kleber Nogueira e à senhora prefeita Raquel Kine, para que respondam. 1. Qual o procedimento realizado pelas USAPAS para o atendimento de suspeita de dengue? 2. As USAPAS do município estão realizando a sorologia para determinação do diagnóstico? 3. Até o momento, qual o número de contaminados da dengue no nosso município? 3. Os contaminados contabilizados possuem exame de diagnóstico? Para diagnóstico? Sala emancipadora Oswaldo Toschi, 13 de abril de 2021, Welton Silva, vereador. Em discussão, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de vossa excelência. Obrigado, nobre espalho. Só enobrece o nosso trabalho. O combate à dengue é importante. Obrigado, Gordinho. O combate à dengue é importante. A gente está focado na questão da Covid, que realmente é o cerne da nossa preocupação do momento, mas o combate às outras questões também não pode ser deixado de lado. Tem muita gente morrendo, tem muita gente passando muito mal com a dengue no nosso município. Não só a dengue, que eu também achei cunguinha. Pessoal, tenho aqui mais um requerimento e um projeto de lei que eu vou fazer o encaminhamento às outras comissões. Mas, essa semana, nós presenciamos, através das redes sociais, um vídeo de uma senhora insultando um casal, desferindo ofensas racistas a esse casal. Eu, sinceramente, fiquei indignado, mas, de verdade, não é algo novo. Para a raça negra, isso não é novo, porque a gente sofre com isso todos os dias. Eu já sofri, e aqui eu não estou fazendo um discurso de vítima, não. Eu estou falando da realidade, do que acontece de verdade no dia a dia. Fatos como aqueles acontecem sempre. Normalmente, justamente quando a pessoa é a preta e mais pobre, pior ainda. Quando a gente tem um grau de instrução um pouco maior, é mais difícil da pessoa pisar na gente dessa forma, porque a gente sabe se defender. Mas a pessoa mais humilde, ela fica calada, como aquele rapaz falou, ficou. Eu nem sei se foi o caso, de repente ele quis manter a distância para não ir para a agressão, porque, muitas vezes, a vontade é essa. Mas a pessoa tem que se segurar e buscar a justiça como um caminho mais pertinente para o caso. Então, eu fiquei de verdade indignado. Algumas pessoas postaram nas suas redes sociais. E eu, na minha campanha de vereador, fiz esse compromisso com as pessoas, falando de duas questões prioritárias, duas pautas prioritárias. Uma delas era o combate ao racismo e a outra, a utilização do esporte como ferramenta de inclusão social. Por conta disso, eu trouxe aqui um requerimento, senhor presidente, que eu faça a leitura agora aos novos pares. É regimental. Sr. presidente, senhor vereador, requerimento. Acompanhamos esta semana o episódio ocorrido no transporte público em nosso município, onde o munícipe foi agredido verbalmente com ofensas racistas. Episódios como esse ocorrem diariamente em todos os lugares do nosso país. E é necessário que os representantes, tanto no legislativo como no executivo, tomem providências. É de extrema importância que nossas crianças e jovens sejam orientadas e ensinadas sobre o respeito e empatia, bem como a história dos povos que compõem o nosso país. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvir o doutor plenário, seja enviado ao ofício a senhora secretária de Educação, senhora Maria Aparecida Cubila, e a senhora prefeita Raquel Quine, para que respondam. A Lei nº 10.639, de 2003, que trata do ensino da cultura afro-brasileira, é aplicada na nossa rede de ensino? 2. Qual o cronograma referente ao ensino deste tema na rede municipal? 3. São realizadas campanhas de conscientização entre os alunos sobre este tema? Se sim, solicito o envio destes trabalhos realizados. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 13 de abril de 2021, Welton Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do novo vereador. Em votação, o vereador estiver de acordo, primeiro, nesse comissão, aprovado o requerimento de vossa excelência, encerrou o seu tempo. Obrigado a todos. Professor Presidente, eu só vou encaminhar o projeto de lei às outras comissões, encerrando mesmo, um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de placa ou cartaz informando a punição para o crime de racismo nos estabelecimentos de acesso ao público que especifica. E aqui, no corpo do projeto, a gente traz todo esse rol. Obrigado a todos, uma boa tarde. Bom, a minha contribuição no sentido da discussão é que eu entendo os argumentos que estão sendo utilizados para a votação favorável ao veto. Entretanto, nós, quanto o Estado, nós temos uma responsabilidade muito grande. A salsicha se come em casa. Eu não gosto muito, na verdade, como pouco salsicha, mas se tiver um cachorro quente ali na minha frente e eu com fome, eu vou comer. O que se discute aqui é a nossa responsabilidade quanto o Estado de educar as nossas crianças para que elas tenham uma alimentação saudável. Por isso, vou votar contra o veto. Prometo ser breve, justamente só para dar uma explicação, sobretudo para quem está em casa nos assistindo, também para os meus nobres pares, no sentido de fazer alguns esclarecimentos na questão do processo legislativo. Isso vai ser importante porque na próxima semana, ou talvez na outra, estaremos votando aqui um projeto de isenção de IPTU para a Sabesp. E aí eu volto a falar dessa questão dos pareceres das comissões. O membro de uma comissão, ele pode dar o parecer favorável ao projeto, porque ele não tem vício de iniciativa e nem é contra o interesse público. Ele pode ser favorável. Olha, esse projeto é constitucional. O projeto vem para a votação. Quando o projeto chega aqui na votação, esse mesmo membro da comissão que deu o parecer favorável, ele pode votar contra o projeto, que são coisas diferentes. Eu estou dizendo isso porque lá atrás tem um projeto que muitas pessoas já falaram aqui nessa casa, mas eu não quero criar polêmica nenhuma, mas só fazer alguns esclarecimentos, na votação da isenção do ISS para Piracicabana. Foi o que aconteceu com a vereadora Janaína Balares. Ela fazia parte da comissão de Constituição e Justiça, votou pela constitucionalidade do projeto, mas votou contra o projeto. É só para esclarecer os nobres pares e a população de Praia Grande que está em casa. Um grande abraço, boa tarde, vamos embora. Tchau. 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 Tchau.